Fala galera, beleza? Dando sequência nos vídeos de manutenção Hoje, Palio geração 2 A gente vai fazer a revisão das luzes traseiras Esse carro está com um problema de luzes Algumas não estão acendendo Inicialmente a da Ré, né? O proprietário reclama que a da Ré está com um problema A gente vai aproveitar e fazer um check-up geral Primeiro vamos testar e vamos verificar Que lâmpadas estão com um problema Vamos lá Como a gente pode ver A gente está com um problema na luz de Ré do lado direito Vamos iniciar a desmontagem E vamos substituir as lâmpadas com um problema Aqui a gente está Aqui a lanterna do lado direito Exatamente o mesmo sistema do lado esquerdo Em carros onde existe o carpete A gente tem que afastar o carpete Esse carro não tem E na parte de cima Aqui tem o chicote E aqui tem uma espécie de parafuso Que a gente desrosqueia É uma porca na verdade Cuidado para não perder isso aqui Ela tem um allen na ponta Caso esteja difícil você pode fazer com o allen Depois eu vou confirmar a medida Mas parece 5mm Feito isso A gente simplesmente desloca Nesse sentido A placa E ela sai Puxando sempre com cuidado Pode ser que haja uma dificuldade Depende da qualidade da lanterna Que está instalando Vamos fazer um teste dela aqui Eu vou dentro do carro E vou acionar o circuito de novo Marcha ré Seta Lanterna E freio A lâmpada olhando para ela Ela não parece estar danificada Mas mesmo assim A gente vai fazer um teste rápido aqui Para soltar a lâmpada Empurra e gira um pouco o anti-horário E aí puxa ela de volta Com cuidado Essas lâmpadas de um polo Elas não tem questão de indexação Então ela vai sair e entrar de qualquer maneira Vamos inverter Com a lâmpada da seta Que a gente já viu que funciona O que eu disse sobre a indexação É o seguinte Se eu colocar ela desse jeito Ela encaixa e trava Se eu virar ela E colocar Ela também encaixa Diferente por exemplo Das lâmpadas do Peugeot 206 Que tem um vídeo aqui no canal Que não funciona desse jeito Bom Basicamente eu inverti as lâmpadas de lugar Coloquei a da ré na seta Da seta na ré Vamos repetir o teste A seta já não funciona E a ré funciona O que a gente consegue Saber Que realmente não é um problema De placa Não é um problema de chicote É um problema de lâmpada mesmo A gente vai remover a lâmpada E vamos efetuar a substituição Mesmo a lâmpada Aparentemente Estando inteira Que o filamento está aqui Ela tem problemas Tem até uns Acho que não vai dar pra ver na filmagem Mas tem uns restinhos Definitivamente não vai dar pra ver Tem umas marcas aqui Que indicam que realmente Essa lâmpada tem problema É uma lâmpada de um polo só 12 volts 21 watts Comum A gente vai efetuar a substituição Uma coisa legal Que por exemplo Quando eu estou dentro do carro Eu não consigo saber Se a lâmpada da seta Está funcionando Porque eu estou lá dentro E a lâmpada está aqui no fundo Ainda mais que não está montada na lanterna Não poderia usar reflexo de parede Nada pra ver Só que Observando O comportamento do carro Seta pra esquerda Que eu não mexi Seta pra direita Ela pisca muito mais rápido Porque uma das lâmpadas Tem defeito Então esse também pode ser Um parâmetro Pra ser usado Pra auxiliar no teste Caso você esteja sozinho Ou Caso você queira Ter mais uma confirmação De algum tipo de problema Evidente Isso não exclui Problema de chicote Mas Se funcionava antes E inverteu a lâmpada Parou de funcionar É a lâmpada mesmo Ok Lâmpada de LED O processo muda Porque alguns Alguns carros Sofrem alteração Por não estar usando uma lâmpada Com resistência Estar usando uma lâmpada LED E a questão da frequência Pode ser alterada Em virtude da lâmpada C De um tipo diferente Beleza? Bom Vamos pro que interessa Vamos pegar outra lâmpada E vamos substituir ali Vamos fazer a substituição Da lâmpada Pra instalar a lâmpada nova Mesma coisa Acha os rasgos Onde tem o soquete Empurrou Horário Soltou Travou E agora Vamos testar Beleza Problema solucionado Vamos tentar mudar Um pouquinho A câmera de posição E voltar Essa peça pro lugar Voltando aqui Com cuidado Basta alinhar As lâmpadas Os furos Cuidadosamente Uma dica legal É empurrar o chicote Pro lado Pra facilitar Essa entrada E pelo lado de fora Guiando a inserção Das lâmpadas Até que a peça trave A gente rosqueia aqui Com a mão mesmo Não precisa mais do que isso E tá pronto Só vou mostrar De um outro ângulo A posição Que a peça fica E na hora que for Fazer o serviço Olhando a peça Também Vocês conseguem Ter um parâmetro a mais Antes De finalizar o vídeo Testando o carro De novo E mostrando a parte de fora Aqui tá o sistema Da lâmpada Esse primeiro símbolo É a lâmpada da seta A trava A da lâmpada da ré O chicote E embaixo A lâmpada de freio E lanterna E dá pra ver A lâmpada da seta A lâmpada da ré E a lâmpada do freio E lanterna O que eu falei Conforme vocês forem Deixa eu até soltar aqui de novo Conforme vocês forem Fazer a inserção Disso Tá vendo que a lâmpada mexe Então usar esse parâmetro Pra inserção da lâmpada E garantir que as três Estejam alinhadas Não estejam encostando Na parte plástica Enfim E aí na hora de fazer o aperto Como eu tô refazendo agora Com uma mão só Prestar atenção No alinhamento da lâmpada Tá vendo Tentar deixar ela O mais centralizada possível Pra evitar O derretimento da lanterna Ok Vamos fixar a câmera Fazer o último teste E encerrar o serviço Vamos fazer o teste Beleza pessoal Serviço concluído Dúvidas Perguntem Se inscrevam no canal Dá uma força pro canal E clica no gostei Compartilhe nas redes sociais Marquem seus amigos no Youtube Para que eles também Têm acesso ao conhecimento Divulguem O botão de compartilhar Aí do Youtube Via Whatsapp Esse vídeo O compartilhamento Desse vídeo Ajuda muito o canal Inclusive com sugestões E principalmente Ajudando as pessoas Os proprietários Que num primeiro momento Até podem economizar Um dinheiro Mas principalmente Os proprietários Que gostam De fazer as coisas Nos seus próprios carros Que tem essa Essa vontade Tem um pouco De conhecimento Um pouco De condição Ou só tem curiosidade Mesmo Vamos ajudar A divulgar O canal E o conteúdo Do canal Porque todo mundo Só tem a ganhar Com isso Ok? Então Serviço finalizado Daqui a pouco Eu vou levar o carro De volta Para o proprietário E Fiquem de olho No canal Que logo mais Tem mais vídeos De manutenção De carro e moto Para vocês Ok pessoal? Por hoje é só Muito obrigado E até o próximo vídeo